O Fight Night de Abu Dhabi ontem foi muito importante para a categoria masculina até 61 quilos, porque definiu as próximas duas disputas pelo cinturão. Para quem não viu, na luta principal, o Marnur Magomedov e Cody Sanhagen jogaram xadrez por 25 minutos. Em outras palavras, dois caras de alto nível, muito estudo, estratégia, um anulando o outro, mas pouco pega para capar. No final das contas, relembramos o quão difícil é vencer um bom wrestler, daqueles carrapatos persistentes e que não cansam. Porque estava nítido que o americano, talvez o melhor kickboxer puro da categoria, treinou demais defesa de quedas, levantamento, desengajamento, clinch, etc. Os dois primeiros rounds eu marquei para o Sanhagen, ele foi brilhante, defendeu oito quedas, manteve a luta em pé e frustrou o russo como ninguém havia feito. E quando caiu, parecia que o chão era lava, o bicho levantava com uma facilidade monxa, parecia bagre e ensabuado. Pessoal, se livrar assim, sem passar qualquer perrengue de alguém que treina wrestling desde que nasceu, alguém que há 20 anos está ali todo dia no tatame com o Habib, Islamahashev, o irmão mais novo Usman, campeão do Bellator, não é fácil. Sanhagen estava à prova de balas. A minha impressão ali naqueles primeiros 10 minutos é que ninguém no mundo o manteria no chão com 61 quilos. O problema, claro, é o custo, a força, o gás empregado nessa operação sobrevivência. E nesse concurso de fôlego, a partir do terceiro round, Sanhagen foi caindo de produção e o Mar, não se abalou pelas quedas perdidas, manteve o ritmo. Aí, tanto as quedas começaram a aparecer, mas principalmente o russo passou a levar a melhor em pé, porque o risco de nocaute não existia mais. Sanhagen estava com os braços exauridos, não tinha mais punch, o Mar foi pra cima com desenvoltura. Eu vi muita gente cornetando o americano, como se ele tivesse amarelado, né, ficado tímido, não foi pra cima do meio pro fim da luta porque não quis. Mas, na real, não tinha mais como. Além de cansado, qualquer agressividade extra terminaria com ele quedado e não havia mais gás pra levantar. Sanhagen também não aplicou seus famosos chutes altos, rodados. Por quê? Porque ele também acabaria no chão. Então, o mais inteiro, controlando completamente a logística da luta, sem qualquer medo de ser quedado, o Mar ficou mais agressivo e fez a diferença. Moral da história, muito difícil bater esse cara em 25 minutos. Assim como é muito difícil bater o Islamah Rachev e era muito difícil bater o Habib. Os três são praticamente o mesmo lutador. Pra ilustrar, antes do resultado ser anunciado, a transmissão mostrou uma tomada com o Mar, o irmão Usman, né, mais jovem, campeão do Belator, e o Habib. Os três somados são 64-0 no MMA. Pergunto, isso é coincidência ou a escola deles é muito eficiente nesse jogo? O Mar agora é o segundo do mundo e o Dana White já havia prometido a ele o Tyroshote em caso de vitória. Abreás, pra mim tanto faz quem vencer, ou Miley ou Merab. Eles falavam tanto que eu não tinha vencido ninguém. Agora vocês podem chorar, porque eu vou pegar vocês. Beleza, tudo muito legal, muito bonito, mas vamos endereçar o elefante na sala. O Mar versus Koury foi tudo menos entretenimento. Um programa divertido pro sábado à noite. O rapaz é super competente, difícil de ser batido, mas e aí? Que tal um mundo onde os campeões são todos wrestlers carrapatos? Mokaev, Umar, Slamah Rachev, Belal Mohamed e companhia. É o fim do UFC, acabou. Ninguém vai comprar ingresso. O balanço da empresa vai pras cucuias. Nesse momento, quem acompanha o esporte mais perto entende que pode haver um movimento de resistência na alta cúpula. Mokaev era mala, ruim de lidar, mas ele não foi o primeiro, nem será o último garoto problema com quem os matchmakers têm que lidar. Será que dispensá-lo não tem mais a ver com não perpetuar um estilo do que apagar fogo nos bastidores? Quer outro indício? Nos últimos dois, três anos, a PFL contratou praticamente todos os grandes talentos, jovens, promissores que surgiram no Cáucaso. Chechênia, Daguestão, aquela região. Incluindo o meu quase-chará Renats Havalove, 8, 0, 25 aninhos, protegido do Habib, que sempre diz que ele será uma futura superestrela do esporte. O UFC não quis pegar nenhum deles, com exceção do Ikran Eliskerob, que teve que passar pelo Contender Series, e do Shara Bullitt, que é a striker. Por quê? Quando o acesso do Habib ao presidente é o mais estreito possível. Pensa pelo lado do O'Malley. O Dana White está tentando forjar ali um grande vendedor de PPV. Ele foi destaque no super-recheado UFC 299 e será de novo no inédito evento na esfera. Aí ele vai pegar o Merab, depois o Mar, dois carrapatos. Como vira estrela, sim. Como faz lutas empolgantes com knockdown, levanta e tal. Vai ser 25 minutos defendendo queda. Eu duvido que se passar pelo Georgiano, não vai rolar uma resenha forte de tentar duplo campeonato ou qualquer alternativa que seja. Sendo que o Mar veste o Merab também, pelo amor de Deus. Quantos PPVs vem disso? Então, talvez role aí um fio de esperança pro brasileiro Davidson Figueiredo, que nesse mesmo Fight Night em Abu Dhabi tirou onda. Pegou o Marlon Vera, quarto do ranking, o último que disputou o cinturão, e mesmo bem menor, mais leve, mais curto, botou pra baixo e controlou no primeiro round. E no terceiro foi melhor em pé e aplicou o primeiro knockdown da carreira do Vera em 34 lutas profissionais. Ou seja, na categoria de cima, ele amoleceu um queixo que parecia de granito depois de ter virado o primeiro a finalizar o Cold Garbage no MMA. No Twitter, o campeão Sean O'Malley não reagiu à luta principal, mas respondeu ao Davidson, abre aspas. Eu nocautearia esse pequeno babaca. Esse é o raciocínio. Ex-campeão do mundo, faz lutas mais empolgantes, provou que consegue ser competitivo, tão competitivo quanto, ou até mais hidratado, né, no peso galo. Por que não passá-lo à frente? Vai que o Mar, que já se retirou de quatro lutas marcadas no UFC por problemas físicos, não se complica de novo. O Davidson é mais confiável. Sim, pensamento desejoso. O mais provável é que o Davidson precise de mais uma. Ainda assim, ele já está num title eliminado. Pode ser contra o russo Piotr Jan, o único que sobrou à frente no ranking, ou até o perdedor de Imeralda de Valishvili versus Sean O'Malley. O meu ponto é que o cara surpreendeu muita gente e a Pitbull Brothers também está fazendo muito bem a ele. Foi para a categoria de cima com mais de 35 anos depois de ser dominado pelo Bruno Moreno e está aí, na cara do gol, com chance de virar o segundo brasileiro da história duplo campeão do UFC. Parabéns para o Davidson. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam das lutas no Peso Galo ontem, né? Da performance do Davidson e do Umar. Quem vai ser o grande campeão dessa categoria até o meio de 2025? Mais duas rodadas. Vocês acham que o Sean O'Malley se sustenta? Um dos dois wrestlers, o Merabe e o Umar, vão tomar conta? Ou o Davidson pode chegar e bicar um cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente seguir sendo recomendado no menu lateral. Eu vou fazer mais um vídeo sobre esse evento em Abu Dhabi. O link vai ficar aqui embaixo assim que disponível. Vou falar sobre Tony Ferro, sonho um pouco de chara bullet. Mas aqui em cima você já pode conferir a última resenha do canal, que foi sobre Paulo Borrachinha ser o novo Peri Pimlet, o Peri Pimlet brasileiro. Clique e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até daqui a pouco.